MÚSICA 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 Sapateia, oh meu bem, sapateia Ai, vira e torna a sapateia Sapateia, oh meu bem, sapateia Ai, vira e torna a sapateia Sapateia, oh meu bem, sapateia Ai, vira e torna a sapateia Sapateia, oh meu bem, sapateia Ai, vira e torna a sapateia Sapateia, oh meu bem, sapateia Ai, vira e torna a sapateia Sapateia, oh meu bem, sapateia